É, Senhor, é bem de Senhor, às vezes no meio da noite perdemos o sono E não entendemos que eu expiro o santo nos chamando pra lá Mas uma vez perdi o sono E então me levantei Me andando pela casa Coração queimava igual prazo Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera a coar Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi Então me entendi Que o Espírito Santo me disse assim Orem mais Orem mais A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvir Se hoje ouvires Essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Uma voz eu ouvi Então me entendi Que o Espírito Santo me disse assim 3 Orem mais Com sangue mais Reiti mais Ter�커 em trás Ouvi mais Pegue mais Treemi mais Assegoirei E orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo, e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus, e dizer não é mal. É tempo de se humilhar, e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração, é tempo de influenciar, essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão não há o que temer, Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você, Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te levantar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Ele vai te usar. O que é o teu sapato? E vai te usar. O que é o teu sapato? O que é o teu sapato? O que é um sapato? Eu tenho um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha cedo no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam Que o que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas pitam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória não chega Que o amor te consome A importe consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor de pão some É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus num vale-forço no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Essa é a história de Ezequias Que foi condenado à morte Mas Deus acrescentou a ele Mais quinze anos de vida Porque este Deus É Deus de milagre Isaías desce a casa De Ezequias E entrega a ele Essa profecia Tua casa Tua casa em ordem colocar Porque morrerás Não viverás Ezequias Virou o rosto Pra parede E em lágrimas com Deus Se põe a confessar Quando as vezes O fiel A ti Senhor Ezequias assim falou Começou A Deus lembrar E Isaías Ainda estava no pádio Quando Deus ordenou Ele volta Reversando o lugar Aquele decreto De morte para a vida E quinze anos Deus mandou E lhe acrescentar E darei um sinal Para o mundo inteiro ver O relógio de acais Eu vou reforçar Ele tem o remédio Ele mesmo receitado Porque dos doutores Ele é o teu povo Ele manipula A fórmula certa Com basta de fim A Ezequias curou Ele vê tuas lágrimas Ele ouve o teu show A tua oração Ele contendou E hoje como profeta Ele me unta na terra Pra te dizer O teu milagre chegou Receba o milagre O médico dos médicos Está aqui Essa enfermidade Hoje vai sair Só ele tem a fórmula Pra te curar Ele já decidiu Que você vai viver Essa profecia Agora é pra você Contendo esse milagre É fora do normal Meu fantasma da glória Agora é um sinal Que essa cura Será sobrenatural Seja curado Seja curado Agora Deus ordenou A tua vitória Seja curado Seja curado Seja curado Agora Seja curado Seja curado Seja curado Com a tua certa Com basta de fila A Ezequia Esturou Ele perdoou Sabe Ele ouve Teu show A tua oração Ele confundou E hoje como profeta Ele me unta na terra Pra te dizer O teu milagre chegou Receba um milagre, o médico dos médicos que está aqui Essa enfermidade hoje vai sair, só ele tem a fórmula pra se curar Ele já decidiu que você vai viver, essa profecia agora é pra você Contendo esse milagre fora do normal, Deus põe a matagônia agora um sinal E essa cura será sobrenatural Seja curado, seja curado amor Deus ordenou a tua vitória Seja curado, seja curado agora Há um sinal no céu, confirmando a tua vitória A tua vitória já foi confirmada Recheca a tua cura, recheca o teu milagre Deus ordenou a tua vitória Seja curado, seja curado agora Há um sinal no céu, confirmando a tua vitória Há um sinal no céu, confirmando a tua vitória Seja curado, seja curado agora um sinal no céu, confirmando a tua vitória Quando você fica triste Desespera insiste em te abater Quando você invade o teu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém pra te ajudar Apenas ouve os teus sueres Se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende Pois Ele entende quando você quer julgar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sobrenaturador Sabe perfeitamente Onde Ele está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Não importa a situação que você esteja Ele vai te ouvir Tome por Ele Se não tem palavras para falar Chore na presença dEle Ele vai te ouvir Mesmo sem palavras Ele te ouvirá 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 Ao tocar os teus joelhos Em meio às lágrimas Você clama a Deus Tua voz é um gemido Não tem palavras mais para pedir Ele meia o sofrimento Que causa lamento Não sabe o que fazer Deus responde Deus responde as orações Deus responde as orações Deixe o Espírito Santo Falar com você Mesmo em seguida O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois Ele entende Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te ouvirá Pois Ele entende Mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras Mamãe Mamãe Essa canção É especial Só pra você Porque eu te amo Minha rainha Minha rainha Minha rainha Quero falar de você Você já me amava Antes de me conhecer A primeira vez Que me pegou nos braços Jamais vai se esquecer Os meus primeiros passos Tive medo de cair Mas em seu corpo Eu me refugiava Nos teus braços Me sentia tão seguro Quando me abraçava Os teus beijos Teus carinhos Teus abraços Era quem me acalmava Hoje eu cresci Mas perto de você Me sinto ainda Tão criança Só ficaram as lembranças De alguém E com perseverança Que mesmo na dificuldade Nunca desistiu de mim Quem tem mãe Tem uma joia de valor Imensurável Melhor amiga Companheira Confiável Um presente de Deus Que vou sempre valorizar Mulher guerreira Exemplo de vida Oro por você Peço a Deus Todo dia Que te dê saúde Forças pra lutar E guiei teus passos Por onde passar Dos teus conselhos Não vou me esquecer Vou levar comigo Enquanto eu viver Todos os dias Pra mim é seu dia Mamãe você É o amor Da minha vida Que Deus abençoe você Minha mamãe querida Que Deus abençoe você Minha mamãe querida Minha mamãe querida Te amo, mãezinha Minha mamãe querida 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 Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Não vou me importar Com o que o mundo diz O importante é O que o meu Deus Pensa de mim A minha vida está Guardada no Senhor Me lembro muito bem De onde Ele me tirou Um projeto falido Um projeto falido Que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Me fez alcançar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar No resumo da história Eu me encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encolcar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito no mar E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O amanhã troféu é saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar O amanhã troféu é saber que um dia Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende Hoje não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo E as feridas sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia e toda angústia sairá Não deixe os fieles Soldados feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por este esforço Mas por este esforço Satã inventou Suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Verda o bálsamo E as feridas sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia sairá Não deixe os fieles Soldados feridos Descanso lhes darás Morrer Não podes olhar Sem socorrer O amor é mais forte E faz viver Não podes deixar Um soldado ferido Morrer O amor é mais forte 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 Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa hora Mas tenho perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por pé A obra depende do seu Criador Sou apenas varro, pode me moldar Vou te obedecer, puxo o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra o meu Quebra o caminho Sou o vaso Eu sou Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor, não vou reclamar Quebra o meu eu Quebra o meu eu Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso por Estou em duas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou um vaso, é isoleiro Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso por Estou em duas mãos, Senhor Sou um vaso, é isoleiro Me preencha por inteiro Eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Quantas vezes eu quis gritar Para acalmar a minha dor Se levantaram pra falar Sem saber que é o mesmo Assim o chão sem me pedir Para eu buscar Mas o meu coração Na mesma hora me lembrou Que quando vou entrar Deus te levanta e fala a seu favor Mas vamos advogar A minha causa já me tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não se impide Até o coração em um mundo Eu me vi como o Davi Eu fiz silêncio pra ver o falar E escondi pra ele aparecer Eu descansei pra não trabalhar E dos seus ombros de traveseiro Eu dormi na casa de um guardar E deixei a terra pra ele gritar Em lágrimas falem pra ele vencer Eu me vi como o Davi Eu me vi como o Deus me lembro Eu me vi como o Deus me lembro E quando moro em casa Não se levanta ainda ao seu favor Eu adoro a te morar A minha causa já contou O meu juízo nunca faz Sua justiça não tem fim Cargando o coração em luz Eu me vi como da vida Eu fiz leio pra Deus falar E escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra eu trabalhar E dos seus ombros de travesseiro Eu dormi na casa de eu guardar Descei a cabeça pra eu lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Quando desce que só minha alma Sabia o coração Mas em meio ao meu silêncio No sobrar do meu Eu ouvi sua dor de voz Me consolar Eu fiz leio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Me escondi pra Ele aparecer No sobrar do meu silêncio Eu ouvi sua dor de voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No sobrar do vento Eu ouvi sua dor de voz Me consolar Você vai cantar o himno da vitória Ainda que muitos não estejam Acreditando Eu ouvi sua dor de voz Sem resposta Sem resposta Não Não Eu ouvi sua dor de voz 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 Eu ouvi sua dor de voz